Donizete, ano que vem as férias vão ser mais curtas, vão ser 18 jogos até março. E eu queria saber o que essa maratona interfere para vocês. Muitas lesões, muitos jogos, é difícil. Esse ano já está difícil, imagina ano que vem. Então é qualificar o grupo o máximo possível, com bastante jogadores ali, mesclar e colocar todos para jogar, que o ano vai ser longo. Donizete, um período maior de treinos, mais uma vez, com a seleção em campo e aí a parada para as eliminatórias. Você particularmente gosta, dá para trabalhar mais coisas ou você preferia jogar mais? Prefere jogar, né? Ninguém gosta, mas aconteceu aí na seleção jogar. E a gente está fazendo bons treinos com o Levira aí, a gente fortalecer aí, acertar os erros que a gente teve no último jogo aí, a dificuldade que a gente teve contra o Figueirense e voltar forte contra o São Paulo, a gente pegar essa vitória mais uma vez aí e dar sequência na nossa segunda posição aí, que a gente quer muito. Mas, de certa forma, a folga no calendário também é positiva pelo aspecto físico, né? Para evitar aquele encavalamento de jogos, final de semana, meio de semana e por aí, vai? É bom, faz diferença. Não tinha pensado nesse lado aí, mas faz muita diferença, deu para descansar bem. Três dias de descanso aí. Agora vamos ter domingo novamente. E também, portanto, ficar com a família também. Então, um período bom para a gente descansar. Agora o adversário é o São Paulo, que tem pretensão de Libertadores, um time que vem muito irregular no ano, mas que, de novo, tem o Milton Cruz, mudou o treinador, ou seja, tem aquela motivação. Como você está planejando esse jogo no Morumbi? O São Paulo que, em casa, vem fazendo a maioria dos pontos no Brasileiro. Em casa, então, eles estão muito bem. Fora que estão perdendo jogos aí. E estão nos altos baixos, sim. Então, vamos aproveitar esse momento deles aí. Perdeu o treinador aí. Crise também. Então, é lá bem focadinho, bem fechado ali, bem humilde. Marcar bem a equipe deles, que é bem qualificada, principalmente com a bola no pé ali. Aqui deu muito trabalho para a gente. O jogo aqui, 5x6x6, não ia ser... Não ia ficar ruim, não, porque eles fizeram, criaram grandes chances de gols. Mas, infelizmente, a gente neutralizou ali, o Vítor pegou algumas bolas. E as que a gente teve, a gente matou o jogo. Então, é ir lá bem na marcação e sair nos contra-ataques para a gente sair com a vitória. Até dentro disso, você acha que o confronto da próxima quinta-feira pode ser semelhante pelas características? O Morumbi deve estar cheio porque tem promoção no preço de ingresso. O São Paulo buscando a vitória, como o Atlético buscava no primeiro turno. É mais ou menos por aí que a gente espera esse jogo de semana que vem? Eu acho que vai ser um jogo aberto, até pelo jeito que as duas equipes jogam. Pelos jogadores que tem, são todos jogadores de qualidade, que jogam sempre para frente. E eles estão precisando aí, e é o jeito que a nossa equipe joga. Então, acho que vai ser um pegabão ali. Dois times grandes, buscando a vitória ali. Espero que a gente saia vitorioso. Donizete, o time titular está praticamente definido para o ano que vem. A renovação de contrato. Mas o treinador ainda não. Como é que você vê essa situação? O Leverkup fica ou não? Quer que resolva o mais rápido possível? É, tem que resolver logo para a gente ficar tranquilo. Trazer jogador que precisa, que ele quer também. Ou até mesmo vir o treinador, a gente não sabe, né? Então, a gente está quietinho na nossa ali. A gente está fazendo a nossa parte. Vamos deixar para a diretoria escolher se ele vai ficar ou não. Donizete, logo depois da partida contra o Corinthians, aquela derrota, o Dátulo foi o único jogador que saiu de campo e disse que o campeonato ainda não havia acabado. A chance tinha diminuído muito, mas não havia acabado. Essa semana ele esteve aqui na sala de imprensa e, de novo, ele deixou claro que é futebol. Tudo pode acontecer. Internamente, vocês ainda conversam sobre uma possibilidade de título? Vamos ser sinceros, né? Não. Ah, difícil. Quatro jogos, ainda mais do jeito que o Corinthians está jogando. Vai ser difícil vacilar. Mas, igual ele falou, né? O futebol, bem no fundinho, a gente acredita ainda. Só que a gente tem que pensar jogo a jogo aí. Vamos ganhar nossos jogos. E, se acontecer, vai ser maravilhoso. Mas, é difícil. E a gente está focado em fazer esses quatro jogos aí, com quatro vitórias. Se eles vacilarem, a gente vai agradecer. A gente tem observado que você está arriscando de fora da área, está doido para fazer um gol. Faz um tempinho que não faz. Seria ótimo aí, porque o Rogério está para aposentar. Quem sabe um gol seu no finalzinho da carreira dele. No Rogério Senna ainda seria ótimo. É, estou arriscando mais ali, está aparecendo algumas oportunidades. Até pelos treininhos que o Levi faz com a gente ali. É para arriscar, ele já força a gente a chutar de fora. E, agora está sobrando, estou chutando ali. Está passando perto, o goleiro está defendendo. Portanto, é que está chegando ali, chutando e ajudando aí. Galo, galo!